E o senhor já teve muitos barcos? Tive. Já fiz uns quantos barcos mesmo. Ele mesmo faz os barcos dele? Não, os barcos grandes eu comprava. Ah, bom. Esse barco que eu encostei, eu lembro. Esse aí é novo, né? Esse é novo, fiz agora em fevereiro. É, me lembro que eu vim aqui. Ele estava... Esse velho não teve estudo, mas tem a cabeça com o computador, né? O que ele quer fazer, ele faz. Ah, eu sei Deus.